Oi pessoal, tudo bem? Sou Carlos Henrique Rocha, eu sou engenheiro, tenho trabalhado em grandes empresas de consultoria e tecnologia com razoável sucesso e quero deixar para vocês aqui uma mensagem muito bacana que aprendi de uns anos para cá de nunca deixar o sucesso profissional comprometer seus sonhos. Então, nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês um projeto bem bacana. Eu tenho uma alma de artista já há muitos anos e comecei a desenvolver bastante isso, colocando para fora essa minha aptidão, esse meu sonho. Me juntei com alguns amigos extremamente ótimos músicos e que também têm aí um perfil parecido com o meu para formar uma banda que eu quero dividir com vocês chamada 4 Plus One. Bom, vamos ouvir um pouquinho e acho que vocês vão curtir. Bacana, né? Espero encontrar vocês aí nos próximos shows da 4 Plus One. Valeu pessoal, grande abraço.